Olá meninas, estou aqui de volta e para quem não me conhece ainda, me chamo Jeanette Lima do Conversa para Mulheres. Sejam muito bem-vindas ao meu canal. O vídeo de hoje meninas é um vídeo inspirações. Resolvi unir as duas peças que eu mais amo, que vocês já devem imaginarem quais são essas peças. Isso, isso, isso meninas, como vocês sabem sou a louca do tricô e apaixonada pela alfaiataria. Então eu estava ali pensando cá com meus botões quais vídeos fazer para vocês e me veio essa inspiração. Espero que vocês gostem. Resolvi unir o tricô com a calça de alfaiataria em looks elegantes. Então para vocês meninas que adoram alfaiataria, que adoram looks elegantes, puxe a cadeira e vamos para os looks. Já voltei aqui meninas com esse look maravilhoso, nessa cor vermelha que amo, que adoro. Além de ser uma cor muito sensual, o vermelho também pode ser muito, muito elegante e olhem gente que combinação perfeita. Simplesmente apaixonada por essa combinação aqui. Nesse look meninas eu trouxe para vocês esse tricô maravilhoso, sempre de uma coleção, da coleção de inverno passado sim, da Zara. Ele tem muitas informações de moda, ele tem muitos detalhes. Começando meninas por essas flores que são em 3D, que achei extremamente chique, muito, muito chique. Tem as listras gente e as mangas bufantes, que como vocês sabem é a minha paixão. E olhem que linda aqui é essa peça gente, super, super linda. E na parte inferior meninas, escolhi essa calça, ela tem um corte cenoura, é sempre sim da Zara, o look inteiro hoje é Zara. E ela tem esse tom de vermelho maravilhoso, esse vermelho mais fechado, que adoro. Acho muito, muito elegante. E olhem como a combinação ficou legal gente. Essa calça também tem esse detalhe desse botão gente, que acho muito chique, olhem que coisa linda. Eu achei que combinou muito, muito bem o tricô com essa calça de alfaiataria. Acho que a combinação ficou perfeita. E para os pés meninas, já que estamos fazendo looks elegantes, eu resolvi escolher um escarpão, esse aqui que vocês estão vendo. Esse escarpão gente, ele é na cor nude, tem esse saltinho super confortável, que como vocês já viram, tem vários, vários calçados com esse saltinho aqui. Ele também é sempre da Zara, mas é antigo já, faz algum tempo que eu tenho. E o lookinho meninas, é esse daqui, olhem como ficou lindo, como é elegante. Eu super adorei, muito, muito aprovado. Achei que ficou muito lindo. E como estamos fazendo looks elegantes, caprichei no cabelo meninas, fiz esse rabo de cabelo baixo, que vocês sabem que é o penteado da mulher chique, da mulher poderosa. Resolvi colocar esse acessório aqui, que é uma fivela, sempre da Zara, com esses brincos no tom dourado, sempre da Zara. Ou seja, o look inteiro hoje é Zara, porque deveria ser diferente, não é meninas? Vocês sabem que amo, que adoro, digo sempre aqui no canal. Podemos também, meninas, adicionar uma bolsa e por que não? E dessa vez eu vou usar a bolsa que vocês viram no último vídeo de comprinhas, que é essa daqui. Para quem não viu o vídeo ainda, meninas, vou deixar o link aqui embaixo, tá certo? Corram lá e vão dar uma olhadinha, porque tem muita, muita coisa linda. E a bolsa, meninas, é essa daqui, nesse tom nude, maravilhosa, essa daqui também. E vamos colocar ela crossbody, porque é o modo que ultimamente, para mim, é mais confortável, acho muito estiloso, estou adorando usar a bolsa assim. E esse foi o look completo com a bolsa, meninas. Me digam aí nos comentários se vocês estão gostando. Ai, consegui fazer a rodadinha, meninas, sem cair. Palmas para mim. E vamos para o próximo look. E já voltei aqui, meninas, dessa vez com esse look maravilhoso, que para quem assistiu o último vídeo de comprinhas, vai se lembrar que eu mostrei esse tricô lá, gente. Esse tricô é extremamente confortável, é muito elegante, é assimétrico, como vocês estão vendo aí. Tem as mangas bufantes, que vocês sabem que sou apaixonada. E resolvi, meninas, montar esse lookinho em monocromático nos tons nude. Como vocês sabem, o monocromático, se usar com a mesma nuance de cores, ele vai alongar a figura. Meninas, fica a dica aí para vocês. Tons monocromáticos na mesma nuance, alonga a figura. Tons monocromáticos em nuances diferentes, fica maravilhoso, mas não vai dar esse efeito aqui que nós baixinhas procuramos, não é, meninas? Então, meninas, o look é esse daqui, escondi para a parte inferior. Sempre uma calça no corte cenoura, essa calça é maravilhosa, olha o quanto é linda essa calça. Começando pelo corte, pela cor, tem esse detalhe, que é uma fita de seda, para fazer esse laço aqui desconstruído, muito, muito elegante. Olhem como pode ficar elegante, gente, o tricô com alfaiataria. E para os pés, meninas, escolhi um calçado, nada óbvio. Eu sei que a maioria de vocês escolheriam ou a sandália de tiras ou o escarpão, que seria o clássico para um look desses aqui. Mas, eu optei por um calçado diferenciado, porque, como vocês sabem, adoro sapatos diferentões. Esse aqui vai na mesma linha daquele meu sapatinho de veia, que vocês já conhecem também, gente. Calma aí, meninas, porque antes de mostrar para vocês esse sapato aqui, vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like, e inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com as amigas que gostam desse tipo de conteúdo. E agora, vamos ver que sapato é esse, gente, que está dando o que falar. É essas botinhas aqui, gente, que são maravilhosas. Como vocês sabem, amo sapatos diferenciados. Ela é no tom nude. Olhem só como alonga a figura, gente. Se eu tivesse colocado um sapato aqui de outra cor, não daria esse efeito. Olhem que lindo, que estiloso. E ela, gente, é nessa cor nude, tem o saldo bloco e a ponta, não sei se vocês estão vendo aí, é um pouco quadrada. Que, como vocês sabem, é a grande tendência do momento. Olhem que lindo, gente. Maravilhoso esse look. E como acessório, meninas, escolhi esse brinco aqui, que ele é perfeito. Eu trouxe ele, o ano retrasado, gente, aí do Brasil. E ele é da Riachuelo, sim. Comprei na Riachuelo. É uma pena, porque tinha o colar também. E na hora que eu estava escolhendo, esqueci. Até queria, mas esqueci de comprar o colar e me arrependi. Depois eu voltei lá e já não tinha mais. Olhem que lindo. Ele é nessa cor de ouro envelhecido e tem essa pérola na ponta que sou apaixonada, apaixonada por pérolas. Além de ser elegante, é muito sofisticado. Amo, 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 gente. E o lookinho, meninas, é esse daqui. Espero que vocês tenham gostado, sim. Montei com todo, todo carinho para vocês. Eu me estou achando linda, maravilhosa. Esse é aquele look, gente, que vocês vestem e dizem, hoje eu vou sair para arrasar. É aquele look que você chega arrasando. Ao menos é assim que eu me estou sentindo. E o lookinho, meninas, é esse daqui. E vamos para o próximo look. E já estou aqui de volta, meninas. E dessa vez com esse look maravilhoso, nessa cor verde candy. Gente, amo os tons pastéis. Acho muito sofisticado e muito elegante. E dessa vez, meninas, eu escolhi esse tricô que vocês já conhecem. Para quem tem interesse, ele é da coleção 2020 e 2021 da Zara, tá certo, gente? É a próxima coleção que vai estar chegando aí para vocês. E ele é muito lindo, muito rico em detalhes. Tem essa gola alta, tem esse laço aqui, gente, vitoriano, que dá esse ar de riqueza a essa peça maravilhosa. Tem esses detalhes das mangas, gente. As mangas são lindas. E a cor, vamos falar dessa cor, gente? Essa cor é extremamente chique. E na parte inferior, meninas, escolhi essa calça aqui. Sempre um corte cenoura. Ela é o mesmo modelo da calça que vocês viram antes. Com a diferença que o detalhe dessa é essa parte aqui. Esse trabalhado aqui na cintura, com esse ponto luz na cor de ouro, nas pontinhas dos laços. Essa calça, gente, marca muito bem a cintura. Deixa você com a cinturinha que você não tem, como você já sabe. E achei, gente, que tudo junto ficou muito lindo. Essa calça, meninas, não é da Zara. Mas olhem como os tons conversaram entre si. Eu achei que esse look ficou perfeito. E para os pés, meninas, eu escolhi o mesmo escarpão do look anterior. Porque ele é super confortável e é um tom de nude que casa perfeito com a minha pele. Vou deixar uma dica aqui para vocês. Quando vocês forem comprar calçados na cor nude, vocês devem procurar o nude que mais se aproxima ao tom da pele de vocês. Não esqueçam que para cada tom de pele, gente, tem uma cor de nude diferente. Dá certo? E fica a dica. E o look, meninas, é esse daqui. O look final. Ah, meninas, eu já tinha esquecido de mostrar para vocês os acessórios. Eu escolhi, gente, esse brinco aqui. Que ele é maravilhoso, gente. Por coincidência, é sempre o mesmo tom. Na mesma paleta de cores. E essa pulseira que eu já tenho ela já faz algum tempo. Comprei essa pulseira junto com esses brincos, sim, na mesma loja. E tudo junto. Olha que lindo, gente. Digam vocês aí se eu não estou com cara de mulher poderosa, de mulher rica. Nós não somos, né, meninas? Mas a cara, ao menos a aparência, a gente tem. E, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e fiquem com Deus.